Eu não acredito Lloyd, primeiro a Mary deixa a gente, depois a polícia leva o nosso dinheiro, depois a nossa moto quebra. Pois é, será que nunca a gente vai ter sorte nessa vida? Um campeonato de biquíni havaiano? Olá, oi rapazes. Oi garotos, participamos de um campeonato nacional de biquíni, precisamos de dois rapazes para nos passar óleo antes de cada apresentação. Estão com sorte, tem uma cidade a cinco quilômetros daqui, com certeza vão encontrar dois rapazes por lá. Tá legal, obrigada. Tchau. Vocês vão ter que perdoar o meu amigo, ele é meio debiloide. Olha, a cidade fica pra lá. É isso aí, dois rapazes de sorte vão acompanhar essas garotas nos próximos dois meses. É, mas não se preocupe, a nossa sorte vai chegar. É só a gente não bobear. Tá, tá, tá. Tá com você. Tá com você. Tá com você, licença. Tá com você, carimbo duplo. Tá com você, carimbo duplo. Carimbo duplo, apaga o seu carimbo duplo. E sem licença nenhum. Posso? Sim, quanto eu posso? Posso? Não, não, não. Ah, posso. Não, não, não. Transcrição e Legendas Pedro Negri